Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer mais uma gamezinha aqui com a Pig. E como eu quero, eu tô muito afim de fazer o Myers de espelho no Larys, porém ele ainda não tá upado, eu ainda quero botar o IP3 e tal. Mas, se a gente não tem o Myers, qual o outro killer que a gente poderia fazer pra build de sustinho, por exemplo? Seria, obviamente, a Pig com a Carta da Amanda, certo? Que é este Edom aqui, senhoras e senhores. Enquanto agachado, vejo o contorno da aura de Sobrevente dentro de um alcance de 12 metros, ou seja, ele funciona quase como Myers de espelho, só que o Myers de espelho pega até bem mais longe, né? O da Carta da Amanda pega no máximo 12 metros, tá? E a build que eu tô levando com ela é a seguinte, tá? Se a gente só arruinar, obviamente, né? Um totem no mapa vai acender, vai ficar pegando fogo. E os geradores vão sofrer o efeito do arruinar aí, forçando com que os Sobreventes acertem Great Skill Check. E se eles acertarem apenas a Skill Check normal, o gerador regride aqui no nível 1 em 3%, no nível 3 até 5%, até que o totem seja destruído. Ou eles só acertem Great Skill Check e terminem os geradores assim mesmo. Tô levando aqui o açougueiro desleixado, que cada golpe que eu dou num Sobrevente aplica o efeito de lacerado, que dá uma penalidade de 20% de slow na cura. Então a cura fica 20% mais lenta. Tô levando aqui o Assim Giro Carrossel. Quando eu enganchar o Sobrevente chutar um gem, esse gem regride instantaneamente 25%. Tô levando aqui o Churrasco com Chile, assim que eu engancho o Sobrevente, que é a mais de 40 mestres de mim, eu vejo a Aura e ganho um bônus de Blood Point no final da partida, beleza? Então, essa daqui é a build da Pig Sustinho, espero que vocês curtam o vídeo. Não esquece de deixar o like se possível e comentar, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Falou, falou e eu fui, tamo junto. Opa, peraí que eu tava sem o meu mic aqui. Eu vou embora. Agora sim. Só que falta já ter alguém no meu totem, né? Nossa, cara. O sprint dela conseguiu ser mais... Toma. Toma. Mais um ritadinho, boa. Ah, ela já falou onde é que tá o totem, né? Pera, 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 pera. Olha lá, olha lá, olha lá. Faz o totem, faz. Faz o totem. Tá safe, tá safe. Faz o totem, tá safe? Vai. 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 Que sustinho, rapaz. Quase. Acho que eu levo ali ainda, né? Pra Claudete ter vindo certinho ali Fazer o totem, eles estão em cá, ó A Claudete não apareceu ali do nada, tá ligado? Aaaaaaaaaaaah Tem que cuidar essa Claudete O Potem tá lá... Vai tentar salvar na caruda? Não, né? Pô, mais um hitadinho? Nice. Todo mundo hitado é o que eu preciso. Demorou demais. Demorou muito, na verdade. Eu vou ir lá no meu Totem agora. Tomou sustinho, tomou, tomou sustinho, tomou, tomou sustinho, tomou sustinho, porque ele tá doido pra fazer esse Totemzinho, né? Oh, ela tem de S, nível 3 ainda, porque é roxinho. Pô, é isso aí. É isso aí. Perdeu um tempo do caramba. Deixa ele lá, não tem problema. Ela tá doida pra fazer aquele Totem ali. Agora eu vou dar um bait. Eu vou pro outro lado do mapa. Ó. A Cal, né? Sabe como é que é a Cal, né, velho? A Cal disse, tá ali, tá ali. Totem, faz o Totem. Mano, o susto que essa Claudete tomou, velho. Imagina o susto que essa Claudete tomou, velho. Toma. Toma. Nice. Boa. Ó, ó, ó. Ó a Cal como é que vem. Olha a Cal como é que vem pro Body Block. Eu vou botar aqui. Eu vou botar no... Eu vou botar no gancho. É, não vai dar. Cal não, deixa. Até que eu posso matar a coisa, né? Pelo menos isso. Um a menos. Um a menos. O que que adiantou? Deixa eu o Body Block. Uh, mas vai que tá, vai. Vai que tá, vai. Ah, que dor, meu Deus. A minha Cal não pode assim. Eu não jogo. Ah, mentira que pegou nela, cara. Mentira que pegou nela, velho. Ainda dei a volta pra tentar fazer o... Contorno, né? Contorno. O outro tá se curando lá na PQP. Ela vai voltar, ela vai voltar. Ai, que delícia. Que é, Dom? Tem dessa? Não, né? Salvou, mas essa daqui também já morre. Ih. Olha lá, olha lá. Imagina o susto desse cara, velho. Imagina o susto desse cara, mano. Toma! Ah, mano, é muito bom, velho. Eu tenho que fazer um mais sustinho também. Mas eu não tenho os Edons com ele. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Toma! Tá trap aí. GG, mano. Cabo-se. Só se entrega que é nóis. Ah, tá. Ah. Ah. Epa. Ah. Da hora essa skin do Jeff, mano. A única skin dele que eu teria. GG, guys. Ahem. Ahem. Só tenta pra cá. A gente errando skill check, hein? A partidinha aqui vai ser bacana. Ó, 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 ó. Ó o medo, ó o medo, ó o medo. Cadê ela? Nossa, se tu me diz que não pega esse hit. Achei que ela ia pular de volta. Achou meio ruim. Cara, ruim nesse mapa aqui era pra ele spawnar uns locais bacanas, cara. Ele não tá spawnando. Eu nunca bato seco, nega. Nunca. Jamais na minha vida. Eu bato seco quando eu chego perto de alguém. Meu Deus. Ela tá se esbollando toda, velho. Gasta. Vai salvar na cara? Fazer slug, cara. Toma. A outra vai querer ir lá tirar meu totem. Faz squadzinha de Claudete, pelo visto, né? Eu já vou botar uma trapzinha, né? Claro. Vai ter que sair pra... Freeze lá curando. Vou dar um pop aqui antes. Será que tem DS? Se tivesse, já gasta, mano. Se tivesse, já gasta. Não tem. Ah não, ninguém tem DS. Ah não, tem sim. Tem uma obsessão na partida. Ali, eu tô aqui. Óbvio, né? Tava até demorando pra tu ir lá focar esse... Shot Chop Zzyck! Ah, oi. Ah, a, ah, 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 ah... Nós vamos nossos 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 nossosus. Até mesmo assim. A mina olhou pra trás, velho. Achando que eu tava lá, mano. Achando que eu tava atrás dela. Que merda, cara. Vem cá. Mais um sustinho. Essa daqui já morre, já. Essa daqui já morre. Menos um na partida. O gente tá bem avançado. O cara que tava aqui correu. Não, um eu sei que correu lá pra salvar. Mas tem outro aqui. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. O cara ainda tá aqui. Pega o pé? Pega. Como é que não? Esse daqui também já morre. Já até se entregou, já. Aqui, ó. Não, é a primeira dele. Mano, se eu tivesse jogando Com essa Claudete aí Eu estaria todo cagado, velho Eu sabia que ela ia dropar pra aquele lado Mano, mais um estompe nessa squad de Claudete aqui, velho Estompe nessa squad de Claudete aqui Aqui também já era Pergunta dela Ela viu Ah, eu não acredito que eu errei Filha da mãe D-H, D-H Não tem Espera que a gente vai atrás do outro Fez um gem pra aquele lado do mapa Achou Toma É tu que tem D-H, né Dead Rod Ela usou errado e eu pensei mais errado em ele Ela já vazou? Ah, ela vazou daqui Foi esperta Boa Eu não chego nela Ela tá bem safe na palete É, sabia Então tem uma chave na mão Ela não precisa dar mais sustinho, né? Acho que eu já posso ir normal já Valeu Valeu Toma E agora eu preciso achar teu amigo Que eu não faço ideia de onde é que eu derrubei ele Abraço Ah, lá Essa foi a Pig sustinho, mano Pra dar uns bons sustos aqui no Larys Olha só Ah, eu vou dar hatch pra ela, vai Ah, eu vou dar hatch pra ela E agora eu preciso achar teu amigo 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 E agora eu preciso achar teu amigo